Bom gente, eu peguei o B.A.I.D. Dolphin, carro 100% elétrico para poder trabalhar alguns dias, fazer testes e trazer para vocês as minhas impressões. Nesse vídeo eu vou passar para vocês as minhas primeiras impressões, beleza? Não é um review, mas eu vou falar um pouquinho do carro, que vocês já conhecem bastante. Esse é um carro hatch, mas entra na categoria black. O pneu é 956016, aro 16. Eu vou começar entrando aqui atrás. Essa aqui é a visão que nós temos do passageiro. Aliás, eu já trabalhei um dia com ele e tive bastante elogio. Esse banco, para vocês terem uma ideia, ele não está totalmente lá na frente. Tudo bem que eu sou pequenininho, mas olha o espaço que sobra aqui. O entre-eixos dele é 2,70. Então, vou mostrar para vocês um pouco sobre esse carro. Muita gente já pesquisou, mas o que me encanta é isso aqui. O tamanho da tela, a gente vai lá para frente e depois eu vou mostrar para vocês. Aproveitando, já coloquei o tapete da Capaz aqui. Não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas finalzinho de agosto tem promoção com 15% de desconto e frete grátis. Beleza? Esse aqui é da Kix, esse tapete é da Kix, mas deu certinho. O túnel é bem baixo, então até para quem vai no meio aqui, é de boa. Certo? Tem USB aqui, carregador aqui. Olha como é diferente a abertura das portas, o design, bem bacana. Só quero mostrar para vocês. Tem PQP aqui também, cinto de três pontos. Apesar de ser couro, ele é bem macio. Ele é bem macio, então ele é bem confortável. O pessoal fala que o couro é menos confortável que o estofado. Mas esse aqui, ele é bem macio, então bem confortável. Vamos lá para frente? Para falar um pouquinho, mostrar um pouquinho. Aproveitando, gente, para falar para vocês, deixar aí o seu like no vídeo para a gente poder alcançar mais pessoas. E, claro, também se você não for inscrito, aproveita e se inscreva e ativa a notificação para sempre você estar recebendo aí todos os meus vídeos em primeira mão. Beleza? Então, continuando aqui, ele é bem diferente. O tema dele é relacionado ao mar, oceano, peixe, né? Por isso que tem esse aqui, é o formato de um desenho de uma barbatana. Olha aqui, também. É diferente, né? E eu gostei bastante, particularmente, porque você dá para fechar e abrir aqui. Só não dá para colocar aquele suporte que eu tenho, ó. Esse suporte aqui é bem bacana, porque ele é de ganchinho, ó. Então, você vai rodando aqui, ele aperta bem, né? E só que aqui não vai dar para colocar. Eu vou ter que colocar aqui, ó. Vou colar aqui, vou colocar aqui. Volante aqui, da BID. Esse lado aqui é o controle de... Eu vou ligar aqui para ficar mais fácil, ó. Pisa no freio e aperta aqui e ele liga, ó. Olha aí que bacana. Essa tela aqui, ó. Colocar um YouTube aqui, quando a gente está parado para assistir, hein? É show, hein? Tamanho de um tablet, né? Aí, ó. Ele já identifica que eu estou sem o cinto. Aqui está mostrando a autonomia de combustível. 32% Temperatura Horário Modo Eco E aqui, consumo instantâneo Aqui é o consumo instantâneo Eu vou colocar aqui o cinto, só para ele apagar ali Vou colocar o cinto aqui para ele apagar ali Colocou o cinto Já apagou Consumo médio de kilowatt 13.1 Eu vou fazer um vídeo dedicado ao consumo Para a gente poder fazer outra análise em relação ao consumo Custo-benefício De combustível versus consumo, certo? Aqui, gente, é diferente Quanto menor o número, melhor Aqui, ó. Se vocês lerem Vou dar um zoom na câmera Aqui, ó. 13.1 kilowatt Para cada 100 quilômetros Ou seja, cada 100 quilômetros que eu percorro Eu tenho esse consumo Então, quanto menor Menos kilowatt Mais rendimento você tem da energia Certo? Aqui você consegue mostrar Ó Você clica aqui Tá vendo que acende essas duas setas aqui, ó Ó Apagou Clicou Aí você vai rolando aqui, ó Ali é o consumo médio Aqui já é o quilômetro Provavelmente É o quilômetro médio por hora As horas Aqui, ó Time 70 horas Olha que legal Não sei o que que é isso aqui Aqui é o consumo médio, ó De kilowatt Ó Tá 10 Esse aqui acho que foi o de ontem, ó Esse aqui é o total Mas Vem aqui Você consegue zerar aqui, ó Aperta e segura, ó Ele vai zerar, tá vendo? Aí você vai saber o consumo de quilowatt Tava marcado 10 No geral tá 13, ó No geral tá 13, vamos ver? Aqui, ó No geral tá 13 Mas no meu tava 10 Tá vendo? Eu rodei ontem, né? Peguei esse carro antes de ontem à noite Fui pra um compromisso Depois ontem eu rodei meio período, né? Então vamos lá Então a configuração é aqui, ó Pra você atender o telefone É pra você ligar o comando de voz E aqui você faz as mudanças As mudanças aqui, ó Tá vendo? O multimídia Depois a gente mexe o multimídia E aqui é o controle de piloto automático Esse piloto automático ele é simples, tá? Ele não é aquele que freia sozinho Que acelera sozinho, não Esse aqui você só controla a velocidade E depois se você tiver que frear Você tem que pisar Certo? Aqui Todo mundo já sabe Trava os vidros de trás Aqui abre e fecha os vidros de trás Abre e fecha os vidros da frente Direita e esquerda Aqui você destrava a porta Trava a porta E aqui você faz o controle do retrovisor Clicou aqui, acendeu Você vai controlar o retrovisor do lado de lá Clicou aqui, acendeu Você vai controlar o retrovisor aqui Elétrico, né? Agora a parte do multimídia, né? Aliás, aqui, né? Esse carro ele não tem câmbio, né? Então, mas ele tem as trocas da... Ele tem as trocas aqui Você colocar no N Você colocar na Ré E no D, ó D tá aqui Então você pisa no freio Puxa pra baixo Vai mudar pro D E vai avisar na tela Porque tá carregando Mas é bom sempre conferir Quando você tá estacionando É o que eu falo Sempre é bom conferir Porque quando a gente não tem muita prática No começo ainda A gente tá acostumado com aquele câmbio Que mexe aqui Ou marcha, né? Então é bom sempre olhar aqui Na tela avisa Aonde que tá Se tá no D Se tá no N Se tá no P Então, quando você puxa pra baixo Vai pro D Quando você puxa pra cima Vai no R E se você dá um toque no meio Ele fica no N Apertou aqui Fica no P É que agora tá carregando Então provavelmente ele travou Travou Então o carro nem ameaça ir pra trás Nem pra frente E aí aqui tem vários botões Aqui o alerta Aqui é pra você ligar o automático Do ar-condicionado Aqui você desliga e desliga O ar-condicionado Desembaçador aqui do para-brisa Aí você pode mexer tudo por aqui também Tem Android Auto Apple CarPlay Mas o mais bacana Que eu acho Isso aqui, ó Você pode conversar Inclusive com o Multimívida Hi BID Girar Tela Ok Girando a tela Olha que da hora É muito da hora, né gente? Ficar brincando com isso aqui Aí você pode girar a tela Por aqui também, ó Onde que? Tem um lugar aqui que você gira a tela Acho que é esse aqui, ó Tá vendo? De girar Apertou aqui Ele gira a tela ali também E aí tem várias funções, né? Aqui é o home, né? Tipo o home, né? O principal Aqui você vai fazer a configuração do carro Tá vendo? Sistemadas Energia Tem configuração do veículo Você pode colocar no modo esporte, ó Frenagem também no modo esporte Saúde do veículo Aí você vai ver aqui, ó Tem as manutenções Definição Tem um monte de coisa, gente Eu não vou ficar entrando em cada um disso aqui, não O que mais? A energia Tá carregando Intensidade de regeneração alta O que significa isso? Significa que ele foca na regeneração Então quando você tá dirigindo O carro elétrico Quando você tira o pé do acelerador Ele meio que dá uma freada, né? É um sistema de regeneração Ou você pode deixar padrão Aqui Tem mais coisa aqui, gente, ó Vamos voltar Configurações do sistema Aqui é o relógio Aqui é o ar-condicionado O ar-condicionado, ó Alto Ar-condicionado Máximo Tem um desembaçador traseiro Aqui é a circulação só Interna E aqui é a velocidade Da circulação E aqui você faz os comandos A temperatura Se você colocar no automático Aqui no alto Você regula a temperatura Ele já vai automaticamente Vai mantendo a intensidade Do ar-condicionado Certo? Isso aqui é coisa simples Vamos lá O que mais? Ar-condicionado também Tem o conforto Tem o econômico Então tem muita coisa aqui, gente Volta aqui Retorna Volta aqui E aqui você tem o navegador Tem o Spotify E tem o rádio Aqui você tem também Todo um sistema de navegação Assistente BID Telefone, rádio, música Navegador Apple CarPlay Multimídia Tem a imagem do veículo As câmeras, né? Ó que da hora Aí aqui tem todas as câmeras A 3D Aqui a parte da frente A parte de trás A parte lateral A parte do outro lado E legal que você pode ficar virando E quando você coloca a ré Ele vai mostrar Tem câmera de ré Tem câmera 360 Aliás, né? Retrovisor Ele tem câmera também Tem câmera lá na frente O carro é bem tecnológico, né? Bem legal mesmo, gente Muito legal Vale muito a pena fazer Pelo menos uma experiência, né? Você que ainda está na dúvida Se vai comprar ou se não vai comprar A gente vai falar sobre isso também Tem bastante coisa nesse carro E é bem tecnológico E aqui é bem diferente Uma coisa que eu estranhei É que não tem Tem um apoiador de braço Mas não dá pra você abrir aqui, né? Ele fica lá embaixo Fica aqui embaixo Embaixo fica lá Pra você guardar as coisas Você pode Colocar aqui O arfim de café Mas uma coisa bem interessante Que eu achei Legal É isso aqui, ó Aqui Você Abre aqui, ó E dá pra você guardar Tem mais um andarzinho Ali embaixo Então você guarda aqui Eu guardo carteira Controle do portão de casa Aí eu guardo aqui E deixo fechado aqui Lá Tem um USB Tem Dá pra colocar um cartão de memória E dá pra você colocar ainda Esse outro aqui, ó Tipo o C que fala, né? Então tem essas entradas Aqui tem um 12 volts Que está já plugado Na minha câmera aqui De segurança E outra coisa que faltou é Poderia ter mais um 12 volts Seria interessante Ou lá atrás Ou em algum lugar, né? Seria bom Mas é isso, gente Basicamente é isso Carro bem tecnológico Gostei bastante E aí a gente vai abordar Outros assuntos aqui também Bom, gente Então, basicamente O carro é esse Vocês já conhecem Já devem ter assistido Vários reviews Então eu não quis fazer Uma coisa muito completa Até porque Quando você for comprar o carro Você puxa a ficha técnica dele Olha tudo Eu acho que é interessante A gente sempre está Olhando sobre isso E entendendo um pouco sobre isso Porque isso Está muito relacionado ao preço Às vezes a gente não entende Por que um carro É mais caro que o outro Por exemplo Esse Dolphin Com o Dolphin Plus Tem uma diferença de potência De bateria, né? Inclusive falando sobre alguns pontos Da ficha técnica desse carro Vou até puxar aqui Pegar minha cola aqui Vou falar pra vocês Esse carro A impressão que ele dá É que quando você olha por fora Por ser um carro hatch Parece um carro pequeno Mas ele tem um entre-eixos De 2,70 Por que? Se você reparar Lá na frente do carro Aqui está muito barulho lá fora Olha a acústica Como que é boa Pra vocês verem, né? Está muito barulho lá fora Tem muita gente Então Não vou descer lá Pra ficar mostrando Muita gente fica olhando E também é meio ruim Por que eu estou falando isso? Porque a roda dele Da frente Ele fica bem posicionado Lá perto do para-choque Mesmo sendo um carro hatch Ele não pega facilmente Nas valetas E outra coisa O pneu de trás Também está posicionado Bem pra trás Então o porta-malas deles Dele não é tão grande, né? Acho que é tamanho De um HB20 hatch Mais ou menos, né? Eu não sei exatamente Se eu achar aqui Eu vou falar pra vocês Deixa eu ver aqui Se eu acho aqui O porta-malas 345 litros É hatch Só que o espaço interno Dele é grande Todo passageiro que entra Ou a maioria fala Nossa, é grande Por dente espaçoso, né? E eles falam que é confortável Por quê? Porque o banco Apesar de ser de couro Ele é bem macio Então O entre-enches dele É 2,70 Segundo a ficha técnica Que eu peguei a colinha Aqui no iCarros No site do iCarros A altura Ele tem 1,57 A largura 1,77 O comprimento total 4,12 metros Pelo que está aqui Relacionado a segurança Ele tem airbag do motorista Airbag do passageiro Airbag lateral Controle de tração Que está tudo relacionado A segurança, né? A parte da motorização É elétrico, né? Carro 100% elétrico Potência de 95 cavalos Não é tão potente Até porque Não é a proposta do carro Por ser um carro elétrico O torque dele Dá uma impressão De muito mais potência E eu posso dizer pra vocês Se vocês colocarem No modo Sport E você pisar Ele vai Tanto é que aqui Fala que o torque É de 18,4 Kilo Força Metro Que não tem os dados De consumo O 0 a 100 dele É em 10 segundos 1,9 11 segundos, né? Então a forte dele Não é a potência Mas é um carro Que dá uma sensação De muito mais potente Do que ele é Certo? Se você dirigir Você vai ver Que é uma experiência Muito bacana Porque é um carro silencioso Não faz barulho Você tem que tomar cuidado Porque muitas vezes Os pedestres Não prestam atenção Porque não faz barulho Algumas pessoas já falaram Sobre isso também Então esse é um cuidado Que você tem que ter Eu vou fazer Uma série de 3 vídeos Acredito que vão ser 3 vídeos do BID Essa aqui eu estou falando Apenas das primeiras impressões Que eu tenho com o carro Eu vou fazer um vídeo Bem técnico Na parte de consumo Eu vou fazer um comparativo De consumo real E consumo do computador De bordo Eu vou zerar tudo Rodar um dia Ou um espaço E quando eu carregar Eu vou carregar Até completar Para depois Fazer as contas E eu vou ensinar Como é que faz as contas Tanto carregando Com a recarga Como também No computador de bordo Igual o que a gente fala No combustível A gente faz o cálculo Do computador de bordo E a gente faz o cálculo Na bomba Então eu vou fazer Esses dois cálculos E vamos ver Se vai bater Eu estou pegando o carro Aqui Eu vou completar 100% Vou zerar tudo E começar a rodar E quando eu for carregar Aí eu vou Pegar aí os cálculos De acordo com a recarga Do eletroposto Com a marcação Aqui do computador de bordo Beleza? Então Essas são as impressões Eu acho que é um carro Que tem um bom custo-benefício Poderia ter algumas coisas a mais Porque eu não É um carro barato É um carro de mais De 150 mil reais Então poderia Por exemplo Ter um ACC Aqui no piloto automático Poderia ter algumas coisas a mais? Sim Poderia Mas assim Ele entrega muito Pela proposta da BID Então todo mundo Que entra nesse carro E dirige Fica satisfeito Pelo que ele entrega Relacionado aos valores É claro que Eu acredito que ainda A concorrência vai aumentar Então a tendência É que os carros Não fiquem tão caros Muito pelo contrário Eles baixem os valores Assim nós esperamos Com essa entrada aí Da BID No mercado brasileiro E assim Eu acho muito bom isso Porque faz com que As outras marcas também Melhorem a tecnologia E diminuem o preço Porque a concorrência Vai ficar cada vez mais forte Isso é muito bom Para quem é consumidor Beleza Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar o seu like E claro Se você puder também Compartilhar com seu amigo No seu grupo de WhatsApp Na sua rede social E se caso você não for inscrito Já se inscreva agora mesmo E ative o sininho Porque aí toda vez Que eu postar um vídeo novo Você será notificado Em primeira mão Mais uma vez Muito obrigado A você que me acompanha Um ótimo descanso Se você está em casa Um ótimo trabalho Para quem está aí nas ruas No seu trabalho Que você tenha um dia Abençoado E possa chegar em casa Com saúde Com segurança Com alegria E claro O principal de todos Sempre com muita gratidão No seu coração Tá bom gente? Um grande abraço Fiquem com Deus Excelentes viagens e ganhos a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo